Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa lembrancinha de maletinha de acrílico que eu fiz para o aniversário da minha filha e aqui dentro eu coloquei dois pé de moleque. Então pra fazer eu comprei um pacote que vem com 10 maletinhas, essa é a branca, eu usei todas as vermelhas, eu usei porque vai ter bastante coisa de vermelho. Eu não paguei caro, eu paguei barato, eu acho que o pacote eu paguei 10 reais, então acho que saiu 1 real pra cada maletinha. Eu usei essas etiquetas pra estar fazendo aqui a parte onde eu vou escrever, identificar. Essas etiquetas eu comprei elas faz tempo, então eu tenho aqui em casa parada, não sabia como usar, então resolvi pôr elas aqui na maletinha. Elas tem vários formatos, ó. Então eu usei aqui na maletinha, só colei, destaquei ali e colei. Agora dá pra escrever o nome aqui na maletinha, eu usei o giz branco e o rosa. Então a maletinha aqui, ela é vermelha, eu vou escrever de branco. E a que ela é branca, eu escrevi de rosa. Vou escrever o nome da minha filha. Se errar, apaga. Vou escrever o nome dela. Júlia. Aí aqui dentro, eu coloquei dois pés de moleque. Comprei um pacote, como vai sobrar bastante. Aí eu coloquei dois pezinhos de moleque. E ficou pronto. Uma lembrancinha bonita, que na mesa vai dar um destaque, que tá todas etiquetadinhas com o nome da criança, né? Essa é a minha dica pra quem tá querendo usar a maletinha e não sabe como. Quem gostou, curte aí, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.